Oi pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Professora Dineia Viriato, para tratar de redação com vocês, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a proposta Enem. Vamos explorar a folha de redação, as propostas, os textos motivadores e tudo aquilo que você precisa saber para fazer uma boa redação, tá bem? Bom dia quem está chegando, Tisa, Jennifer, sejam bem-vindas. Então vamos lá pessoal, eu coloquei a proposta de redação do Enem em 2016, que foi um tema bem polêmico, além de polêmico, alguns candidatos tiveram dificuldade para dissertar. A gente vai entender através da análise dos textos motivadores, do que se trata cada texto motivador. O que é o texto motivador? Vou mostrar para vocês aqui. A gente vai explorar primeiro, opa, 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 a gente vai explorar primeiro, aqui, a pessoa apanhando de novo, né? A pessoa apanhando de novo, pronto. A gente vai explorar primeiro pessoal, a folha como um todo, tá? Vamos começar pelas instruções para você entender como funciona lá a tua folha de redação do Enem. Até 2014, 2015, a folha de redação do Enem vinha ali ao final do teu caderno de questões. Agora vem bem no meio. Então o que eu aconselho para você com relação à redação? Quando você chegar no teu primeiro dia de redação, desculpa, teu primeiro dia de prova, vai lá, abre teu caderno ao meio e procura a tua folha de redação. Por quê? Faz logo a tua redação. É uma dica que eu deixo aí para vocês. Faz logo a tua redação. Atualmente está mais descansada, as tuas ideias estão melhores, tua cabeça está boa ali para pensar. Então faz a tua redação primeiro, faz o teu rascunho, passa limpo, tá? Deixa lá a tua redação com uma letra bem bonita e depois você vai para o caderno de questões. Vai resolver as objetivas, certinho? Professora, mas por quê? Porque pode não dar tempo de você, além da sua cabeça estar bem cansada das questões objetivas, pode ser que não tenha tempo para passar limpo ou pode ser que as ideias também não sejam as melhores que apareçam ali no momento que você está mais cansado. E pode ser também que a tua letra não saia tão boa quanto você gostaria que saia. Tá bom? Então procura lá, faz a sua redação primeiro e depois vai o caderno de questões. A gente vai aqui para as instruções da redação. Você que ainda não fez o Enem ou até você que já fez, mas não prestou atenção, vamos entender por que que essas instruções estão aqui. Logo de início, tá bom? A gente tem as instruções para a redação. Primeiro ponto, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Você vai ter um rascunho, para você elaborar ali o teu rascunho, colocar as suas ideias, essa da sua forma. Mas quando você for para a folha de redação, é o que vale. Por isso que eu estou dizendo a você, vai lá, faz primeiro a tua redação, deixa ela, tira do rascunho, põe para a folha oficial, que é o que vai valer para contar, tá bom? Para exame. E o teu rascunho não tem, você vai entregar também. Mas tem candidato que ele vai primeiro para a objetiva, aí quando ele vai para a redação, ele se desespera, não dá tempo, ele não consegue passar limpo, só tem o rascunho. O rascunho não tem validade como redação, tá bom? Só vai ter validade a tua folha oficial de redação. Então, você vai ter lá um espaço apropriado, que é a tua folha de rascunho. O texto definitivo deve ser escrito a tinta na folha própria, em até 30 mil. Então, mais uma vez, você tem a folha de rascunho e você tem a folha oficial da redação. Escrito a tinta, você sabe que é caneta preta, não vai esquecer isso. É caneta preta, porque é mais fácil digitalizar para o examinador ler ali a tua redação. Certinho? Em até 30 linhas, até 30. Tem partes consideráveis para a sua redação, a quantidade de linhas, nós vamos ver. Em até 30, professor, é obrigatório escrever 30? Não, é até 30. Mas, a forma como você vai aprender aqui, você vai ver que às vezes pode até faltar linha para você escrever a a tua ideia, a tua dissertação. Então, cuidado, vai lá, faz a tua programação direitinho ali da tua redação, das partes. Quantas linhas vou precisar para a minha introdução? O que que eu vou usar no meu desenvolvimento? A minha conclusão, não esquece da proposta de redação, desculpa, proposta de intervenção que nós vamos ter, mas a gente vai chegar lá para estudar um pouquinho também. A proposta de intervenção leva um pouquinho mais linhas, então, muito cuidado, faz bem o teu planejamento de texto. Ok? Aqui, o outro ponto, a redação, que é apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões, será um número de linhas copiadas, desconsiderado para efeito de correção. Eu agora vou ter que marcar aqui. Vamos lá. A redação quer apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões. A gente já vai conhecer os textos motivadores? Os textos motivadores, eles estão ali com um propósito que eu já vou mostrar para vocês, mas não é para fazer cópia. Você não vai pegar lá as informações que estão lá naquela coletânea de textos e levar para dentro da tua redação, tá bom? Muito menos ir lá no teu caderno de questões, encontrar uma citação legal que você viu lá em um enunciado, pegar e levá-la para a tua folha de redação também. Não faz isso, porque se você fizer, o que vai acontecer? Você terá o número de linhas linhas copiadas, desconsideradas para efeito de correção. Você copiou três linhas, duas linhas, será descontado essas três e essas duas linhas e talvez isso vá te prejudicar muito. Então não faz isso, você tem capacidade suficiente de estar estudando aqui com a gente, você tem muito argumento, você tem muita coisa para escrever sozinho, para ter autoria. É um dos pontos, é um dos critérios de avaliação. do Enem, a banca vai procurar a tua autoria, ou seja, esse candidato ele é capaz de escrever sozinho, escrever com suas próprias ideias, sem precisar estar copiando de lá dos textos motivadores ou sem precisar copiar de lá do caderno de questões. Ele sabe levantar argumentos sozinhos, ideias sozinhas, ele tem conhecimento de outras áreas, como história, sociografia, literatura, sociologia, que ele possa aproveitar aqui dentro da redação dele. É isso que a banca vai observar, tá bom? Então não há necessidade de você ficar pegando ali, copiando na cara de pau do teu caderno de questões para a tua redação, tá? Sobre eliminar a sua redação, sobre dar nota zero. Professora, eliminar a redação. É, se você fizer um desses pontinhos aqui, a tua redação vai ser jogada fora, vai ser descartada, tá bom? Não literalmente, tá gente? Falando que o examinador não vai fazer a correção, ele não vai pegar ali e pontuar, né? Colocar o sistema para fazer pontuação, tá bom? Então vamos lá. Os motivos que a sua redação pode ser eliminada ou receber zero. Receberá nota zero em qualquer das circunstâncias, ou, desculpa, qualquer das situações expressas a seguir a redação que, primeiro ponto, tiver até sete linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Não é possível que você, com tudo que está aprendendo, você vai escrever só sete linhas. Porque se a banca encontrar um texto que tenha apenas sete linhas, é desconsiderado. É texto insuficiente, tá bem? Vamos combinar que sete linhas, muitas vezes, a gente usa só para introdução. Então como é que eu vou escrever um texto inteiro com um tema só tendo sete linhas? Não dá, né? Outro ponto é fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então vamos aqui nesse pontinho, vamos prestar atenção aqui. Fugir ao tema. Professor, o que é fugir ao tema? É quando eu tenho lá a proposta, tá bom? Eu tenho o tema e você escreve diferente dessa proposta. Você escreve diferente do tema. Você foge totalmente ao tema. O tema é a evasão escolar em tempos de pandemia. Exemplo, tá bom? Evasão escolar em tempos de pandemia. E aí você vai falar sobre isolamento social. Isolamento social pode ser um fator, pode ser uma causa, mas não é a proposta. Você bateu na trave ali, mas fugiu do tema. Bem, a evasão escolar em tempos de pandemia e você vai falar sobre a questão econômica do Brasil em tempos de pandemia. Do mercado, você vai falar sobre os moradores de rua em tempos de pandemia. Isso é fugir ao tema, tá bom? A banca espera que você saiba interpretar todo o tema e aí então busca suas ideias para dentro desse tema. Se você disserta diferente do tema, é zero. Se você fugir ao tema, é zero. Outro ponto é se não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Professor, mas tem outra maneira de dissertar? Tem. Se você fizer, por exemplo, uma poesia, se você fizer o seu texto como uma narração, né, fizer uma narrativa de texto, ou se você fizer a sua redação como uma descrição. Se você levar toda a sua redação como se fosse uma notícia de jornal. Gente, isso aqui são tipos textuais e gêneros textuais diferentes. Não é isso que a banca do Enem está pedindo de você. Ela está pedindo que você escreva dentro desse tipo textual aqui, que é o dissertativo. Nós já vimos na nossa aula passada, eu acredito, que você tenha compreendido. O que é um texto dissertativo argumentativo? Um texto dissertativo, ele pode ser expositivo ou argumentativo, mas aqui a banca pede argumentativo. Então, você vai ter, primeiro, que tem um conhecimento prévio sobre o tema. Ninguém consegue escrever sobre o que não conhece, tá bom? Então, primeiro ponto do texto dissertativo. Ninguém escreve sobre o que não conhece, ele precisa ter conhecimento prévio sobre o tema. Depois, eu preciso, para argumentar, elaborar uma tese. A tese é a ideia que eu vou defender durante o texto, durante todo o meu percurso. Para que eu defenda, então, essa tese, eu vou também me posicionar dentro de um ponto de vista. Eu sou contra ou eu sou a favor daquilo que o tema está me propondo, ok? Por exemplo, se eu tenho lá, eu tenho temas que são muito mais, como é que eu vou falar, eles são muito mais críticos, muito mais polêmicos do que outros. Eu tenho temas como, por exemplo, aborto, adoção de crianças, moradores de rua, que são ali temáticas, são assuntos que eu, então, vou gerar muito mais polêmica e não vai ter gente que vai discordar tanto disso. Mais um tema, o aborto, vamos ver o aborto aqui, por exemplo, é um tema polêmico e que vai gerar muita discordância. Ou que vai gerar mais concordância. Vai ter gente que concorda, gente que discorda. Nesse concorda ou discorda, você precisa se posicionar, escolher o caminho que você vai dissertar, defender uma ideia sobre ele e argumentar, apresentar os argumentos da sua ideia. Por exemplo, você vai perguntar como e por quê. A legalização do aborto no Brasil. Não concorda. Exemplo, não concorda. Por quê? Aí você, nesse porquê que você responde, são os teus argumentos. Como o aborto, a legalização do aborto no Brasil pode ser benéfico à saúde das mulheres ou pode ser benéfico à saúde pública? De que maneira você vai respondendo essas perguntas e apresentando os teus argumentos? Porque a gente não convence ninguém sem argumento, muito menos a banca do Enem. Tá bom? Então, pensa assim, ó. É como se fosse um advogado e ele vai defender alguém. Se esse advogado chegar lá para defender alguém, ele precisa estar embasado em algo para defesa. O meu cliente não matou ninguém. Exemplo, ele não fez isso. Ele não cometeu esse delito, esse crime. Como é que você prova isso? Através dos argumentos, através dos artigos, código penal, constituição, provas, filmagens. Isso são argumentos que vão convencer quem está assistindo, e no caso do Enem, quem está lendo o meu texto, a, de fato, concordar comigo. Ok? Então, isso para que servem os argumentos? Professora, mas tem outro tipo de texto dissertativo? Tem. É só o expositivo. Ele não precisa argumentar nada. Ele vai apenas colocar ali os conhecimentos do candidato quanto ao tema. E não vai gerar polêmica alguma. Ok? Mas aqui, o Enem quer que você diga de que maneira você pensa sobre o tema. Vamos para um outro ponto? Então, qualquer uma dessas aqui que você fizer, tá, gente? Vai zerar a tua redação. Não escreve em formato de poesia, não vai fazer uma narrativa, não descreve, não escreve em forma de notícia. É dissertar de forma impessoal. Os verbos jamais vão aparecer em primeira pessoa. Eu penso, eu acredito, eu noto, eu percebo. Coloque todos esses verbos de maneira impessoal. Percebe-se, nota-se, verifica-se. Fica muito mais maduro e mais técnico também o teu texto. Outro ponto, apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. Gente, muito cuidado. Muito cuidado. Porque o desrespeito aos direitos humanos é motivo de zerar a tua redação. E o que é desrespeitar os direitos humanos? Já vimos isso um pouquinho na nossa última aula, lá naquele tema, que teve como propósito lá a questão das religiões, não é isso? De intolerância religiosa. Então, se você não concorda com algo, se você não concorda com alguma coisa, e o tema do Enem bate em cima disso que você não concorda, faz o seguinte, pense que você vai garantir a sua vaga primeiro, depois você vai discordar, tá bom? Então, você tem que seguir os caminhos que a banca está pedindo que você siga. Não vai no caminho contrário que não vai dar certo. Ok? Então, o que é desrespeitar os direitos humanos? É quando você ofende alguém por conta da sua escolha, seja ela no âmbito emocional, de gênero, de escolha de religião, tá bem? Então, isso é desrespeitar os direitos humanos. Desrespeitou é zero. Depois, apresentar a parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. O que é esse desconectada do tema proposto? Gente, você está lá, começou a sua introdução, bonita, segue lá com os seus argumentos, mas lá no meio da redação, eu não sei se vocês não eram nem nascidos quando aconteceu isso, que a banca acabou colocando como ponto para zerar. Aconteceu um fato no Enem, que foi o seguinte, o candidato, já com experiência de texto, logicamente, porque para fazer isso ele tinha que ter experiência de texto, ele começa a escrever uma redação e lá, pelo meio da redação, no seu segundo e terceiro parágrafo de redação, ele faz a seguinte escrita. Bom, agora nós vamos conhecer uma receita de macarrão instantâneo. Coloque uma xícara e meia de água para ferver, levantou a fervura, você coloca o seu macarrão, depois você retira, coloca o tempero, faz não sei o quê. Então, ele foi fazendo, sabe o quê? Um texto instrutivo. Ele foi lá um injuntivo, né? É um outro tipo textual. Ele foi lá fazendo um texto injuntivo, onde? No meio de um texto dissertativo. Ele foi dando instruções. E aí, logicamente, aquilo ali foi proposital para saber se a banca ia se atentar para isso, o que ia acontecer. E o que aconteceu foi que a banca desconsiderou as partes que ele veio com essa gracinha, que ele colocou essa gracinha ali, e considerou o restante do texto que, diga-se de passagem, devia estar muito bom, porque ele tirou 500 e alguma coisa de nota. Tá bom? A partir disso, então, começou-se a verificar se isso era recorrente nas redações. Porque, pessoal, o Enem, ele é abrangente, ele é amplo. Qualquer pessoa que já tenha encerrado, ou esteja encerrando o ensino médio, concorre no Enem. Então, vocês sabem que podem estar concorrendo até com gente já formada, que já entende de texto, como jornalistas, professores. Entenderam? Então, se isso começou a ser recorrente, antes, a banca fazia apenas a desconsideração, apenas desconsiderava aquele que estava desconectado do tema proposto. Retirava aquela parte e considerava o resto. Fazia avaliação, a examinação do restante do texto. Agora, não. Agora, você, se você faz uma gracinha dessa de fazer alguma coisa ali no meio do teu texto que desconecta do restante, é zero. A tua redação é zerada e você está fora. Tá bom? Então, essas são as primeiras instruções para a redação. Já sabe, caneta preta, uma letra bem bonita, seu parágrafo com um recuo, assim, bom, de margem, né? Então, margem direita também bonita, dando uma estética de texto ali também bem bonita para o teu texto, para o teu examinador pegar a tua redação e ter o prazer de ler, certo? Então, vamos lá? Aqui. Hapa. Bora, prof. Fica.